Vem bebê, vem bebê. Olá! Vem bebê, ó bebê andando, ó bebê andando. Vem bebê. Esse bebê é bonito, não é nada, esse bebê. Esse é muito bonito, mãe. Vem mãe, vem mãe. Filma ele aqui atrás de mim. Eita, eita. Não, desce, desce, vai comer. Vai comer, não. Vem bebê, mamãe. Cadê o bebê? Não fiz nada, não me lembra. Eita, bebê, mamãe, na boca aberta. Ai, que honra. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Tô pirando minhas cabeças, mãe. Eu fico assim, cuidiosa. Eita, mãe, mesmo com esse cone eu fico. Antes, ontem eu tava duro, mas hoje eu já tô me mexendo que só. Hoje eu já tô tão ativido, hoje. Tão ativido, mesmo com esse cone na cabeça eu pulo que só. Né, mãe? Cadê o bebê, mamãe? Cadê o bebê, mamãe? Cadê o bebê, mamãe? Eu tô retada, tem esse negócio na minha cabeça, mãe. Tô retada, mãe. Tô retada, mãe. Vamos mandar recado pra papai? Papai? Minha mãe tá retada comigo, que eu dou um pé zuízo. Olha como eu sento, papai. Minha perna fica assim, ó, de véia. Eu sento assim, parecendo uma véia eu. A minha mãe me ama. Mas eu tô com bafo, mãe. Vamos covar esse dente, mãe. Vamos covar esse dente, que mamãe não gosta de minhas fedoninhas, não. Minha mãe é muito limpinha. Ela só gosta de mamãe celoso. Bebê, mamãe, fica celoso, com o dente covadinho. Né? Você é podrão, igual o seu pai, que cega do trabalho, não vai tomar banho, né? É, mamãe, você é podrão. Você é meu pai, podrão, mãe. Tchau. Tchau. Tchau.